Cerca de 40 pessoas foram agraciadas com o título de cidadão timbaubense na noite desta sexta-feira, dia 17 de novembro. Promovido pela Câmara de Vereadores daquela cidade, o evento aconteceu na Casa de Cultura e foi bastante prestigiado pela população. Entre os agraciados estavam a estilista de moda Camila Pedrosa, que faz parte da equipe de Elô Rocha, que abriu nacionalmente as portas de bordado de Timbaú dos Batistas, vestindo celebridades importantes como Isis Valverde, Sacha Meneghel, Bruna Marquezine, além da primeira-dama nacional Janja, que contou com a aplicação de bordados em seu vestido, fabricado pelas artesãs timbaubenses. Eu sei que o trabalho dessas bordadeiras, artistas, e eu tenho o maior orgulho delas, e assim, sem elas, realmente, o nosso trabalho não seria absolutamente nada. O trabalho da estrela daqui são essas. Aplausos 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 Obrigada pelo presente, né?